Parabéns TV Belas Fundada aos 14 de abril de 2013 em Luanda A TV Belas é fruto da coragem da juventude angolana que sempre esteve presente na construção de uma nova angola A TV Belas é uma casa para mim, assim o considero Já fui apresentadora, agora sou secretária de produção e sou feliz por cá estar Quanto tempo? Estou há quatro anos e sou mesmo grata por cá estar há quatro anos, encontrei família encontrei um chefe super, super maravilhoso e ele é um amigo para nós TV Belas, juntos criamos a nossa história